Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo falando sobre perfumes que se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do outro Porque eles são, às vezes não são nem inspirados, tá? Mas eles seguem o mesmo caminho Mesmo caminho docinho, mesmo caminho princesinho, mesmo caminho amadeirado, mesmo caminho banho tomado, sabe? Então, se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do outro Eu separei só perfume de boticário aqui e eu vou pegando aos poucos, porque eu botei tudo no chão Peraí, vamos lá, vou pegando aos poucos Se você gosta desse perfume aqui do boticário, Egeo Shockberry, que por sinal é um dos meus favoritos da marca Eu sempre gostei da linha Egeo, mas eu achava a linha Egeo meio sem graça Até eles lançarem o Egeo Shockberry, eu acho que eles já tiraram de linha, né? Como é que lança um negócio gostoso desse com uma cereja tão evidente e tira de linha? É uma cereja, mas você sente ao mesmo tempo uma coisa meio leitosa Que lembra talvez chocolate, sabe? Uma coisa bem abaunilhada, eu diria Eu gosto muito deles, se você gosta de perfumes que tem um cereja, que é difícil, é raro Vai nesse aqui, ó, dessa loja Borser Eles vendem lá no Shopping, são perfumes bem baratinhos Pela quantidade que vem, porque vem 120ml, são bem concentrados Então eu gosto muito da marca, uso, abuso, se vocês olharem lá as qualificações A maioria das pessoas gostam muito, ficam satisfeitas com o que compram Então eu indico e muitas outras pessoas estão lá indicando também Se você gosta de cheiro de cereja, vai nesse aqui, tá bom? Da Borser, muito bom Próximo, depois eu boto ali no chão Muita gente não gostou, eu sei Porém, eu gostei Biscoito ou bolacha? Eu gostei, porém eu esperava muito mais baunilha Do que café Porque você senta o fundo de café No biscoito ou bolacha do Boticário Mas é gostoso Tem baunilha também, tem uma vibe meio chocolate Não é? É um cheiro meio amendoado Então se você gosta do biscoito ou bolacha do Boticário Você com certeza vai gostar desse aqui Também da marca Borser Que se chama Biscoitos Natalinos Ele tem cheiro de amêndoas torradas Muito evidente, a nota principal com certeza é amêndoas torradas Chocolate Você sente um fundinho, talvez canela, café Porque ele é bem quente Então eu acho que ele se assemelha muito Com certeza, quem gosta desse, gosta desse E vice-versa, tá? Então se você gosta do biscoito natalinos Você vai gostar desse biscoito ou bolacha do Boticário Se você gosta do biscoito ou bolacha Que parece que vai sair de linha Vai nos biscoitos natalinos da Borser Que você vai gostar Outra é esse aqui, ó Gente, bendito cacto Pra mim ele nada mais é do que framboesa Muita gente falou que ele saiu de linha E eu fiquei assim Gente, o pessoal falou que ia sair de linha Muita gente não acreditou Falou que ele só ia mudar a embalagem E eu acho que ele saiu de linha mesmo Mas ele basicamente Ele lembra um pouco o Yes Ayan da Cacharel Mas por quê? Porque ele tem framboesa A framboesa dele é evidente Então se você gosta dele Acredito que você vai gostar também da Borser Desse aqui de framboesa Que provavelmente você gosta de cheirinhos de framboesa, tá? Esse aqui tem bastante cheiro de bala sete belo Então eu diria que o próximo perfume que eu vou mostrar Se vocês gostam dele Você vai gostar também desse de framboesa Que é o Egeo Dolce Se você gosta do Egeo Dolce Você gosta de perfume com cheiros de Frutas vermelhas Caramelo Algodão doce Você gosta dessa vibe Então se você gosta do Egeo Dolce Com toda a certeza do mundo Você vai gostar do framboesa também E esse perfume gruda, gente É uma delícia Rende muitos elogios Vou mostrar pra vocês Opa! Outros perfumes que se você gosta do Egeo Dolce Você vai gostar também Que você vai gostar com certeza do Cartinha de Amor Ele tem cheiro de frutas vermelhas Ele é o que mais se assemelhou ao Egeo Dolce Minha boca saliva Ele tem cheiro de frutas vermelhas Passadas no açúcar de confeiteiro Sério Muito bom Se você gosta de um Provavelmente você vai gostar do outro Se você gosta de Egeo Dolce Certamente você vai gostar do Happy Birthday Que é um perfume com muito cheiro de caramelo Gelatina Jujuba Mistura tudo Algodão doce Derrete o algodão doce Põe aqui dentro Olha o tanto que tá usado Eu amo Se você gosta de Egeo Dolce Certamente você vai gostar dele E ele exala muito Muito mesmo Vou falar uma coisa pra vocês Do seu cartinha de amor Eu estava aqui embaixo Usando esse perfume Que eu fico testando E tal Antes de começar a gravar Aí meu esposo gritou lá de cima Amor Você borrifou Alguma coisa aí De morango e tal Aí eu falei Aham Aí ele é o que? Eu falei Perfume Aí ele Tem como você deixar separado aí? Aí eu Pra quê? Aí eu quero borrifar lá no carro No ar-condicionado do carro Querendo gastar meu perfume Gente, porque ele é muito gostoso Então Como ele gostou Ele quer perfumar O lugar onde ele mais fica No carro Porque a gente O tempo todo pra cima e pra baixo Vai no mercado Leva as crianças no pediatra Leva pra tomar vacina E vai tudo quanto é lugar no carro Ele gosta do carro super perfumado Olha isso Pediu pra eu deixar separado Pra ele borrifar no carro Deixa ou não deixa? Gente Vai gastar meu perfume Mas enfim Cara, pra ele ter parado O que ele tava fazendo E me gritado Pra perguntar Qual que eu tava usando É porque ele sabe Quando eu subo Ele fala assim Nossa, que cheiro bom Qual que é? Eu falo Não sei, cara Eu experimentei tantos E aí fica difícil Então quando ele já sente Algum que ele gostou Ele já me grita na hora Pra eu saber qual é E já separar Enfim, né E era o Cartinha de Amor Gente E outro perfume É esse aqui, ó Que com certeza vocês vão gostar Que é o Pirulito de Amora Nossa, pra mim Tem cheiro de iogurte grego Já falei isso pra vocês Ele é bem cremoso A Amora é muito evidente Muito caramelizada Tem muita calda ali por cima Sabe? Uma delícia Bem melado Se você gosta de iogurte Com certeza você vai gostar dele Ele também é uma bomba Uma bomba Deixa eu guardar aqui Bom, se você gosta Desse splash aqui De Melissa Do Boticário Que achei uma sacanagem Eles fazerem 60ml só Podia ter feito a versão grande O que é bem bom mesmo Mas você vai gostar Desse aqui, ó Boneca Nova da Borsa Essa loja vende no Shopping, tá gente? Vou deixar o link No box de informações E o nome da loja Passando aqui Esse aqui Vem 120ml Ele é perfume Super mega concentrado E tem um cheiro Muito parecido com Melissa Do Boticário Teve até uma menina Que eu vi que ela colocou lá Que ela tinha um aromatizador Da Melissa Antes da Melissa lançar Esse splash da Boticário Eles tinham um aromatizador, né? Eu me lembro Inclusive eu cheguei até Pensando em comprar Pra borrifar no corpo Mas eu tenho medo E aí depois eles lançaram Da Boticário E essa seguidora Nem sei se é minha seguidora Mas eu vi que ela comentou lá Que ela achou o cheiro igualzinho Do cheiro de Melissa Que foi até bom Porque aquele cheiro de Melissa Ela não tava mais encontrando Pra comprar E ó, gente Então boneca nova Da Borsa Se você gosta da vibe Desse aqui Que é um lançamento Florata Romance De verão Você gosta de um floral Fresco Aquático Romântico Você vai Provavelmente Gostar do Gotas Refrescantes De chuva Traz uma certa A calmaria Um romance Um suspiro Um cheiro de Menina suspirando Pelos cantos Tá? Muito bom Ele me lembra também O Enderless Love Da Victoria's Secret Que é o meu Victoria's Secret favorito Se você gosta É o cheiro dele É o cheiro dele Então se você gosta Do Free Hugs Provavelmente você vai gostar Do Dia de Sol É isso, gente Eles não são irmãos gêmeos Eles não são inspirados Mas são super na mesma vibe Então é provável que você goste desses Se vocês gostam desses outros Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Se vocês gostaram Deixa um joinha Deixa nos comentários Dos próximos vídeos Que vocês querem ver Porque eu sempre anoto os temas E vou gravando Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau